Tá gravando? Faz uma apresentação aí pro pessoal E eu? Oi? 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 Fala galera com a Tucanex, beleza? Bom gente, olha onde a gente chegou aqui Saímos de Urbici hoje, bem cedinho Demos uma volta lá, conhecemos a Moto Garage Conhecemos também a Bizoca Que viagem aí toda de Biz, cara Muito louco Olha aqui onde chegamos Onde que é aqui? Fala, fala, fala Serra do Rio do Raço Serra do Rio do Raço Cara, que lugar mais louco Olha aqui Daqui a pouco vai abrir o tempo aqui A gente vai conseguir enxergar melhor Aí o galera ali embaixo dá pra ver o tanto de curvinha que tem lá Mas a curva é uma beleza Ali, ó, tô dando pra ver já Nossa, velho Olha lá, tá abrindo Ali é curva pra caramba, entendeu? Aí sim Nossa, posso descer empurrando? Ah, que empurrando, filho Rapaz, mano, olha que louco esse lugar, cara Nossa, o animal, cara, olha ali Aí o galera acabou de abrir aqui o tempo Cara, aqui é muito alto, muito legal Olha o tamanho disso E é bem ali no meio que a gente vai poder Fazer toda aquela serrinha da hora A gente acabou aqui Almoçando por aqui mesmo Comemos um salgado aqui Uma bobeirinha Só pra gente poder descer logo a serra E esperar o melhor momento, né Pra hora que abrir o sol A gente tá gravando aqui também Um vídeo pro Motor Rede Tá ali, ó Seco Melo A Gi A Georgia já tá lá tirando foto E aí já já a gente vai descer O Rio do Rastro E a gente vai gravar tudo pra vocês, mano Cara, sério Esse lugar é incrível, mano Olha isso, cara Olha essa vista Incrível Silêncio no estúdio, tá? Pra subir o frio branco A esquerda A gente vai deslizando pra subir A gente vai deslizando A gente vai deslizando Que se voar pra pra esse lado E vai deslizando E vai deslizando A gente vai deslizando É uma deslizando Música Fala galera 4 Canecos Beleza? Gente, começou a me descer aqui A Serra do Rio do Rastro, meu irmão Cara, mas sente só Ali tem uma curvinha muito apertada Não só ali, mas com uma serra inteira Aí o que nós vamos fazer? Tinha um caminhão descendo aqui na nossa frente E ele tinha que parar da ré, parar da ré E ficava ali empacando o nosso rolê, sabe? Então pra gente conseguir gravar melhor pra vocês A gente parou aqui nesse bolsão Vamos deixar o caminhão dar uns minutos aí Pra ele descer lá pra baixo Aí galera, só pra vocês terem ideia aqui, ó Olha isso Esse ainda conseguiu fazer de uma vez Música 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 Aí galera Já despedimos do pessoal lá na Serra do Rio do Rastro Estamos continuando aqui até Torres A gente deu uma trocada nas motos aqui Cada um foi na moto do outro pra experimentar O seco tava na Thanos E eu tava na XRE Depois eu também andei na CB da G Com essa girafa pendurada O que você tá fazendo aí? O sino roupa acarata Olha lá por aqui, ó Olha o chubão vindo Uh! O novo sistema de baixa pressão atmosférica sobre Uruguai Dá origem a uma frente fria neste domingo O que vai manter as nuvens pesadas sobre a região Principalmente no Rio Grande do Sul Que permanece em alerta para tempestades Música 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 Música